E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu só agradeço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, aqui com mais um vídeo rapaziada, então bora lá, reage às batalhas, bora, 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 bora. E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Ah, várias pessoas que eu conheço, no mesmo endereço, no mesmo sorriso, você disse que trouxe o Pimentas pro centro, eu fiz diferente, o centro pro paraíso. Eu fiz ao contrário, é desnecessário, mas cê sabe que agora eu passo o carro, fiz história fora, você fez história dentro, eu sou o melhor do Brasil, mas sou o pior do meu bairro. Pior do seu bairro, essa linha cê já comprou seu terceiro carro, eu não sei, mas eu escutei o verso, eu sou do Pimentas, minha vitória demora igual o tremo do bom sucesso, cê tá me entendendo até o regresso, e é por isso nego que rimas eu trouxe excesso, cê tá ligado? Eu trouxe a levada, pode rimar mais fora, porque sua casa tá bem arrumada. Você disse que a casa tá bem arrumada, ela tá bem organizada, mas eu vejo dores, você realmente tá travada igual o tremo de bom sucesso, mas cabra é de mim, é melhor um tremo de quatro flores, caralho. Cê sabe que eu vim tombar, Guarulhos ele disse que representar, acho que não pode pá, porque no Rio de Janeiro ele sempre fala que é de Itacuá. Eu sempre nego, vou gritar por Itacuá, e é por isso mano que eu vou causar o seu fim, nego, eu grito, que eu sou de Itacuá, e Guarulhos grita hoje que pertence a mim. Você tá me entendendo, é de sujeito, e é por isso nego que eu tô no microfone, cê saiu para rimar, outro lado era um menino, agora que você voltou, sou sujeito homem. Cê é sujeito homem, e esse sujeito some, por isso eu pare e penso, não mano eu sou extenso, você fez Guarulhos gritar, quando não tinha caixa, onde cê tava rimando em silêncio, não tava, por isso nós já grava. Cê sabe bem que agora eu vim lembrar, vim comemorar e também vim destacar, e aqui eu vou te matar, você falou várias paradas mesmo, é do paraíso, mas cê tá afoito. Rimo pra desgraça, essa punch é graça, o campo do jota, eu vou me enterrar na praça oito. Ele vai me enterrar na praça oito, e a praça oito é perto da minha goma, porque eu sou a resistência viva, uma lenda viva ao lado dos mamonas, porra. É por isso que agora eu levo a sério, quando eu morrer, eu vou ter critério, vai tá os mamonas, vai ter o JP, e o Rafa Moreira, você e outro cemitério. Eu sei que você é um dos melhores do Brasil, se você arranca a gima falando o que sente, mas você arrancou o grito falando de elogio. Irmão, eu tô fazendo história nessa praça, e é por isso o nego que me aqui não é verdadeira, o jota morto, com o amor assassinas, e o barretro vivo junto com o Rafa Moreira. Com o Rafa Moreira, tá de brincadeira, é por isso que agora manda, eu mando bem, eu fiz história na porra dessa roda, então roda, roda e vira, solta a roda e vem, porra. Isso é rima. O beat acabou, pode... Aê, segura o beat, ele acabou, a gente fez história sim, não pagaram ingresso, eu me atrevo sim a falar do trevo, em 2023 presenciou seu bom sucesso. Presenciou seu bom sucesso, mas eu vi o meu regresso, o dia que eu rimei e travei no meu último verso, mas hoje não é esse dia, e é por isso o nego que a minha alma é rica. É, eu sou a Dutra, escolhe de qual lado que você quer tomar, o barretro encarnou aqui com bica. Mano! Você só sabe o gosto da sola do meu pé, calma que eu sou verdadeiro, fazendo mais grana que os caras que não tem grana e só falar de dinheiro. Mas o que adiantou você correr, se eu vi o quanto que cê tava leito, eu nunca perdi por mim, até porque eu te ensino sim o que é conceito, onde que eu te cortei? Você que falou, no começo da caminhada, me viu correndo, viu a minha estrada, cuzão só bateu palma na minha chegada, aí tava na fachada. Eu vi você pagando de bolt, muitos estão pagando de bolt, quando tem três no coach. Eu nunca errei, você sabe, tipo um sábio de luz, eu nunca tenho medo da iluminação, já que a escuridão seduz. Sei o quanto que eu posso ser, você que não acredita em você, se não soube puxar o grito do ataque, como que eu posso responder? Sim! Eu conheço muito bem o adversário, não era o Breno, subo um bep, que era o net, que iria ali pra contrário. O cara desse mano, eu não sei onde ele se perdeu, eu não sei em tal beco se meteu, mas eu entendi que a sua postura te comprometeu. Minha postura não me comprometeu, eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit, eu sou uma caixa de surpresa. Hoje em dia, eu me adaptei, sem maldade, mano, eu sou um andarilho, falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho, que eu ofusque esse brilho. Ofusque esse brilho, eu não era o cara do amor sem fim, então eu sou o amor, você é o amor, sempre o amor, sempre espera isso de mim. O que você pensa, gente? Tá ligado? Você é um baba ouve, quando eu comecei era o amor, hoje eu sou o amor, daqui uns 10 anos sou o amor de novo. Você era o amor, até bater de frente com a morte, que na verdade é o Breno, você não entendeu a canção, se eu colocar um capuz e ter uma coisa, você vê a personificação. Personificação, você tem maldade, vai pro calabouço, não se engane, eu sou o Shinigami, eu aporto mais fone no bolso. Você tá entendendo? Essa é a parada, parceiro, não sei se você entendeu, não era o Breno, você inteligente, agora é corrente, o que que aconteceu? Você é o Shinigami, não se engane, que o Breno só faz plantline. Shinigami, sabe Shinigomes, Breno te mata no Detroit Shinigami. Você não sabe o que eu vim fazer assim na levada, o seu Death Note, você só mata alguém quando lança decorada. Você tá entendendo? Você é o mesmo Breno, já acredita, que ainda fala umas loucuras e mesmo sem ninguém entender eles ainda. Você tá ligado? Que mal improvisada, aprende a organizar essa porra, porque isso aqui não mudou nada. Não mudou nada, não é mais besteira, é as mesmas rimas, vem no MC, é a mesma sujeira. Você não entendeu? Você tá sem ideia, dizendo que um louco bem inteligente é aquele que contagia a proteia. Contagia a proteia, mas não muda nada, eu trouxe um compromisso, tipo pessoa falando que o caralho foi foda. O que é que o Breno nos disse? Você tá ligado que você se perdeu? Caralho, essa rima foi foda! Você entendeu? Você não entendeu? Sem maldade, o mano não faz sofrer. Mostra se você não entendeu, eu explico. Esse é o papel de ser um MC. Calma, preste atenção. Sem maldade, eu vou rimando agora, eu sou absoluto. Várias pessoas odeiam geral, viu, Barreto e Mano, uau, eu amo todo mundo. Oi, sabe por que você não conhece? Me apresento, meu nome é Levinsky. Eu olho para toda a plateia, não é pra você, é pra todos os ouvintes. Tão pra entender a diferença, por isso que agora, essa é a esperança. Eu não tenho ego, na verdade tenho autoconfiança. Ego é o que eu posso ter. A diferença, mano, entre nós, é que eu boto as minhas caras. Sempre vou elevar minha voz. Esses caras sempre que me julgam. Tudo bem, mamãe, eu vou na fé. Apontar o dedo, eu sou a pulga. Vai parar embaixo do meu pé. Então agora você é o seu antirreflexo, mano. Você não entendeu a função? Eu não vou gritar alto, não vou falar o básico. Falo baixo, mas é com construção. O rei da construção também perde uma rima. Se ele entender é verdadeiro. Você é a rainha do tio Lali, tomou dois a zero pra mim o ano inteiro. Então não fala. Eu queria um novo, você quis o mesmo. Por isso que não arruma nada. Eu boto a plateia e grito pra você. Gostou da atenção, criancinha mimada? Engraçado, meu mano, na humildade. Você sabe que isso daí não é verdade. Quando MC se autocritica, ele começa a mudar de personalidade. Chama de rainha do tio Lala. Então agora passamos assim. Pode citar toda a minha história. Porque o título é pouco para mim. Tá vendo o que tá acontecendo? Eu escancarei a sua falha. Aos poucos eles estão aí percebendo. Que você só grita. Só grita. Se quis nada, você arruma. Mil e uma personalidades. E a coincidência é que não ganha de nenhuma. De novo. Vou falar. O que eu quero? O que eu quero? Eu digo pra uma, tudo bem. Sabe que agora não manda, pode ter certeza da diferença de nível. E o nível você é inabalável. Mas pode ter certeza da invencível. A diferença entre nós é que a minha rima é louca. Eu grito quanto eu quiser. Um homem que vai poder calar minha boca. Vou falar algo que ela também sempre faz. E eu te falo como é. Quando ela vê que tá perdendo, ela avança com o dedinho. Acelera um pouco. Depois ela fala. Eu sou mulher. Eu sei que você é mulher. E eu sei que eu acho isso incrível. Você gosta de acelerar pra ele fazer assim com o dedinho? Então toma o meu dedinho e vê se bota o mito nível. Oi. Vem pra caralho, mano. Vai perder pra mim o que é dentro do cabelozinho. Já avisei que eu sou sapatão. Se mostrar o dedinho vai tomar no... A diferença de nós é que nessa é o dom em trabalho. Realmente eu sou mulher. Não sou mulher. Mas sou puxeta pra caralho. Situação de pé. Eu vou na fé. Já milhão. É. Eu falei da França. Porque era que eu era um agoma. Lá em mão pra mulher. Pra minha mãe que é uma mulher. Faço na fé bacana. Como quer falar que não é? 90% daquela porra é africana. Não sei se você manja. Eu não tô de franja. Porque eu vim de ponta a ponta. De costa a costa. Mas não é laranja. Hoje em dia você encosta. E acha que a quebrada é linda. Eu deixei você ganhar a vaga. Eu tô formado. Você tá estudando ainda. Brasileiro é tudo chucro. Nós aí infelizmente. Pô. Quem é de fora é sempre tirado de burro. Não tem problema. Você acha que você é o cara. E que é isso tudo. Você não deixou eu ganhar a vaga. Eu conquistei. Nós só precisava. É do estudo. Se a rua é a escola. Eu te boto daqui logo pra fora. Não é da roda. Meu parceiro. Eu vi que você não é lá bora. Não tem problema nenhum. Você acha que vai vir contra mim. Falando um bolão. Porque eu vi que você falou uma pá de fita. Mas você é bundão. Eu não sou bundão. Por esse motivo eu sou mais profundo. Não quero saber de escola. Porque dessa porra eu parei no segundo. Eu não terminei essa fita. Mas por esse motivo mano eu tô no abismo. Eu sei por onde eu piso. Sua diferença pra escola é que você eu finalizo. Coisa que você não fez com o estudo. Você vai fazer isso comigo. Parceiro eu tô vendo. Você não é isso tudo. Então calma. Você não terminou nem o ensino médio. Suas rimas dá tédio. Eu terminei e consegui chegar na rua. Que eu tô é montando um império. Você pode montar um império. O seu império é dinheiro. Eu taco fogo em MC. Faço de fato. Porque se eu tô no asfalto. Eu não vim pensar só em si. Sabe por que? Que eu faço assim. Foda-se se tem o chip da TIM. Quero que se foda-se. Eu ensino médio da rua. Que foi o fundamental pra mim. Fundamental. Veio bem antes. Quando nós nem sabia o que era. Chegar sempre no drill e mandar essas punch. Nós tá fazendo o que pode. O fundamental na rua, mano, é se respeitar. Porque quem cobra é o hip hop. Se você não tiver, ele vai te cobrar. Se ele tiver, ele vai me cobrar. Então pode cobrar que tem o pagamento. Você quer falar até do fundamental. Mas você é um MC que é sem fundamento. Por esse motivo eu me alimento. Sabe por que? Que eu tô na galera. Não impere. Isso não interfere. Não termina a escola. Porque eu sou fora de série. Você é fora de série ou a série? Você repetiu. Não levar mal, meu parceiro. Eu acho que o tempo passou e cê não viu. Nós é um monte de brasileiro. Que é subjugado e subvertido. Nós é tudo isso aí. Nós só tem um estudo. Se não tiver, isso tá perdido. Nós é guerreiro de verdade. É brasileiro de verdade. Nós somos a sonomelanina. Nós tá fazendo nas esquinas. Nós tá fazendo aqui no palco. No asfalto predomina. No asfalto tá em cima. No asfalto eu faço clima. Nós é brasileiro e é maloqueiro. Não repete classe. Nem repete rima. Nunca que repetir uma rima na minha vida. Por isso, parceiro, quis ir pra repetir várias séries seguidas. Porque tava perdendo umas noites na batalha de sangue botando a minha cara. Eu repito, mano. Com certeza a série, mas nunca as palavras. Se eu tô desprotegido, você me cobra. Se eu tiver no erro, você me cobre. Amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre. Nada com nada, com nada, com nada. Você pegou minha dó e fez de sobra. Sua carreira é assim. Pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda. Hakuna, Hakuna, Hakuna. Matata. Por isso eu não sou cobra. Sabe que o Barreto chega aqui e te mata. Parceiro, eu não sou uma cobra. A diferença entre eu e você é que eu fiz a sua cobertura. Você é um menino tolo. Você fala um bolo. Que eu faço a cobertura. Pode fazer a cobertura. Pega o bolo e cobertura. Eu vou ser o guri e o dopre. Comendo um miojo na minha cobertura. Correira. Você é bonitosa. Sabe por que você não tá entendendo? Sem o papo de Hakuna, Matata. Não tem gavali porque ainda tô valendo. O Barreto te mata. É com a rima e não com o rifle. Claro que eu falo rato na Matata. Já valia, eu vou arrancar seu chifre. Essa é a parada. O Barreto faz a rima e o Baweb reage. Eu não tô na sua cobertura. Mas se quiser te convido pra beber na minha laje. Essa era a minha cobertura. Eu falando sobre laje. Mas a minha laje vai ser essa laje futura. Sobre uma compostura. Hakuna, Matata. Vistoso, mas gostoso. É. Mas eu não tava comendo um inseto. Eu tava roendo o osso. E eu corroendo o seu pescoço. Porque a minha rara. Eu apresento o Samara do fundo do poço. É Samara. Você tá ligado que isso é guarda-mágua. Volta pro seu triplex. Você tem hidromassagem. E eu tenho a caixa d'água. Você tá forçando o assunto. Vamos fazer o seguinte. Vamos ser coerente. Pra não virar defunto. Tem a Samara da história do poço. Tem a Samara deitada e da tédio. Mas existe várias formas de morte. Tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que eu cortei o assunto. Se você falar de pão. Eu vou falar da manteiga. Vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio. Falei caixa d'água. Sou inteligente. Agora eu vi meu mestre tremendo. Eu aluguei uma pera somente. Eu nunca gostei de ganhar no susto. Muito menos a qualquer custo. Se eu for passar, vai ser justo. É por isso que eu trouxe a missão. Trouxe legião só de improvisação. Me desculpa parceiro. Mas se a justiça é cega, os meus olhos não. Eu sei que é visão. Por isso mano que tem precisão. Sabe que eu tô nessa aquisição. Você não quer passar injustiçado. Mas você sabe que eu sou de verdade. Então aproveita porque você acaba de perder sua última oportunidade. Não, não. Eu nunca perco minha oportunidade. E exatamente o não desistir que me tornou um mano underground. Por isso que mesmo quando eu caio. Eles não vai, eles aplaudem. Você sabe que eu sou Jesus Cristo. Eu sempre renasço no terceiro round. Então renasce. Estar em três. Você renasce no terceiro round. É por isso que você tem visão. E a minha fé em Jesus Cristo. É o que traz a minha salvação. Na última vez pra você eu tomei um pau. Então vem se encaminha. Agora eu tô batalhando com o poder em grau. Hoje eu tô fazendo a minha. Você tá fazendo a sua. Mas eu percebi que você não tá legal. E você quer falar que você tá ganhando feliz. Mas agora eu tô no manor de grau. Mas agora eu te mostro que ele é tão. Posso morrer e meu corpo ir embora. Mas eu garanto que a minha fé é imortal. A minha fé também é imortal. Sabe que é bem assim. A minha fé nos meus manos. A minha fé em você também. Minha fé em mim. Já que sua fé é imortal. Mano. Você sabe revigora. Faz a sua alma ser imortal. Lá no céu. Hoje o corpo me arragora. O corpo me arragora. Essa parte cê não entendeu. Quantas vezes eu não criei em mim. Mas quantos amigos meus já creu. É por isso que aconteceu. Eu as vezes me senti um fariseu. Eu tive que acreditar em mim. Porque toda a família não era ateu. Eu sou ateu. Principalmente vocês. Tá em Deus. Mas sinceramente eu faço com os meus. Sabe que agora você se fodeu. Hoje eu tô representando o mano. Sabe por que tu tô aqui no orgulho. Vou mostrar pros moleque da quebrada. Que tempo de matar o melhor de barulho. Sei que isso aqui é Brasil. Só que eu prefiro pegar no microfone. Ao invés de portar um fuzil. O cante não vacila. Sabe muito bem que não oscila. Por isso meu mano que eu não venho de mochila. Claro que eu não tenho um fuzil. Ou melhor eu tenho cinco. E uma uca de te fuzila. Tá ligado mano? Eu venho tipo um godzilla. É por isso mano que o cante nunca vacila. Nível sempre em cima. Por isso mano que a noite tá quente. Ele espera o clima percher. Se pinte de trio. De porrada o cante te cumpriu. Hoje você descobriu meu mano. Quem vai espronca você. Eu não tenho medo de ganhar muito. Eu não tenho medo de perder. Não tenho medo de aprender. Você sabe que eu venho responder. E eu vim perguntar. É tipo isso quando esconde você vai te esconder. Mas o barreto vai te encontrar. Você falou que você tem um fuzil. E é por isso que o cante fuzila. Já o barreto ele tem uma postila. E é por isso que ele te ensina. Essa parada. É o contraste. O contraste do Brasil. Onde você falou que preferiu o microfone do que eu pegar um fuzil. Eu também prefiro o microfone. Mas também vi vários portos. Também vi vários corpos. Escutei vários corpos. Porque eles antecedem a guerra. Deus me ensinou isso. Sabe o que antecede o choro? Um belo e sincero sorriso. É isso. A vida é isso. Por isso que eu falei dos corpos. Você não porta o fuzil porque não quer. Eu não porto. Mas parece que porto. Sua rima é uma droga. O seu ego você infla como um vai a pução. Só que sua aqui. Mas desculpa ela é pai. A pução. Então já era meu mana que não me sabote. Eu falo a língua dos frutas. Mas você vai perder e vai sair no trote. Essa foi rima do round passado. Vem se atualizar a merda do Windows. Porque quando você rima você tá chorando. Acho que no seu olho o cara incisou. O que aconteceu? Eu ganhei no ataque. Você não soube mais responder. Ler o cante. Bota sua aldeia pra rimar por você. Então mano já é story. Eu boto a minha história. Você só bota story. Você sabe muito bem. Se é que você tá ficando quase. Eu boto as minhas aldeias. E você bota suas primeiras fases. Eu boto de story. Esse que é o caminho. É o mesmo story que esse arroba. Eu boto tipo um tigrinho. Então eu tô sabendo. Porque você não rima. Você é outra ira. Eu sou sempre pra enganar seu fã. Dê na MC você é uma menina. Quero que você se foda. Porque eu tô no pique. Mas eu posto um tigrinho. E aqui eu maceto a tigreza VIP. Porque você não é bom. Porque eu acho que você é gay. Eu sou o amigo da manada. Você não entendeu? Ele fala o caminho do campeão. Não quero abraçar de mentira. Porque ele gosta de engravar. Porque você não é bom. E você perdeu sem carro. Edição vai ser só burger. Que da rua eu já sou. Como você não é elegante. Ele vem. Bate na madeira. Mas você não parte no cante. Pá. Ei. Ei. Han. Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como o Sindelfalha? Realmente eu enganei você no primeiro round. Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Entendeu? Pode crer. Porque só o de nós dois não tem nada a perder. Esse sou eu. Você entendeu? E é por isso que sua rima não é nada. Você tá igualzinho o Ana Maria Braga. Bate o papagaio e você é papagaiada. Eu sou o Breno da rima inteligente. Que chega aqui e o seu amor te empata. Sabe que hoje a fase C não é linha de frente. Ele disse que tem a forma de matar. Tipo o Rafa. Eu vejo sóis. Você é o Oscar. Eu sou o espoeta tubarões. Que dirá gerações. Então calma. Faço isso, mas não cabe a alma. Eu tô concentrado. Eu sou tipo síntese. Ele pede foto. Você é girassol. Mas não é fotossíntese. Você não entende. Então você não cresce. Sabe que hoje aqui no você vacilão. Você gosta do osso e da carne. Coincidência. É a composição da minha mão. É. Você não tem que entender o orcozão. Meu pareto do amor. Meu brecos do pavor. Meu brecos do terror. Frag night 6 Freddy. Sabe que hoje aqui no agora eu não aguardo rancor. Por isso. Nego você sai pisoteado. Sabe que rimando agora aqui já é entendido. Não é batalha de tartaruga. Vou deixar o mic no chão. Os dois sentidos. Puta que... Eu não ligo pra essa luz. Eu tenho a minha. Eu tenho escuridão. Através da minha linha. É um coração que queima. Na terra da garoa. Apago a luz. Eu sou a escuridão em pessoa. Essa é uma parada. Fome e vontade. Do seu olho eu também enxergo a felicidade. Traz. Uma, duas, rima. Eu trouxe a décima. Boa noite. Ana roda. Pra você é péssima. Essa é uma parada. Só que hoje eu mato. Hoje eu faço perante a neprovisada. Até porque parceiro. Eu faço meu papel. É escuridão. Eu trago a luz perante esse mundo cruel. Tá entendendo o novo. Você morre aqui. Eu vou provando meu parceiro. Que eu já faço meu frio. Até porque. Hoje eu sou tenebroso. Trazendo a luz pra essa batalha. Num clima não tão cabuloso. Não tão cabuloso. Cadê o clima? O clima é cabuloso. Quando eu faço a minha rima. No mundo é crueldade. Eu trouxe a rima linda. E se o mundo é cruel. Eu sou mais cruel ainda. Não é cruel. Mas calma meu irmão. Aqui você vai pro céu. Ai eu sou cruel. Agora causador. O Ebo Arreto. Quem que é o pregador do amor? Cadê? O pregador do amor. Quem foi que fala de um cara que prega no queixo da dor? Tá vendo? Ninguém escuta. Mas o papo é reto. Girassol, planta carnívora. Eu amo como é inseto. 3, 2, 1, 4. Se não é igual sou inseto. É papo reto. Eu sou comum. Então hoje você tá fudido. Inseto eu não sou um. Você tá entendendo? Que jorra jaune. Você é um girassol. Você tá fudido. Hoje eu vou cortar teu caule. Corta o meu pé. Ele tira o neto na minha mão. Que dentro do meu peito ainda trouxe informação. Sim, você é um inseto. Eu vou tirar sua vida. Sua cara combina com a sola do meu atida. Combina nada. Por isso meu parceiro. Eu faço a improvisada. Combina com sua atida. Hoje eu altero o clima. A vida é montanha, a rua. Tô embaixo, a hora tô em cima. Eu faço o jazinho no mês. Continuo independente. Eu vejo o céu na minha frente. E o inferno na minha mente. Se eu te dissesse as noites. Que eu nunca dormi. E as manhã que acordei. E chorando eu sorri. Sempre doidos que dormi. Querendo não acordar. E manhã que acordei. Querendo o mundo conquistar. Eu tava sozinho sim. Eu tava sem nenhum irmão. Mas aí eu entendi que tinha batalha em GR. Conheci o caldeirão. A primeira vez que eu rimei. Eu rimei com Brenos. Eu via referências demais. E autoestimas de menos. Mas hoje eu vejo tudo o que fizemos. Eu sou exemplo. Você foi um gol de fora de Guarulhos. Esse ano eu fui dentro. É, você foi dentro. Porque alguém tinha que fazer o trabalho. Você tá ligado mano? Que a gente sabe que é caminho é dar doa pra caralho. Eu não posso fazer. Eu não posso perder. Eu não quero somente o salário. Eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse entregado. Ô Barreto, você tá ligado? Não importa qual que é o assunto. 10 mil sozinho em um mês. Não, 20 mil sozinho em conjunto. Você tá ligado que não importa o discurso. É como se eu fosse o Bolt. Eu vou correndo, não importa o percurso. Eu alterei o cursor. Eu trouxe identidade. Eu quero uma direção. Caguei pra velocidade. Nego, você sabe bem que eu vou além. Esse é meu trabalho. Tipo o Marechal, só o caminho. Nós não procuramos atalho. Tem cara de chupido, também cara de chagota. Até verbo e cantário. Tu vai ficar na boca. Tu parece até o índio na embalagem. Dá pra só ter tudo de vir. Esse cara tá fudido. Olha ele quer cantar contra o MCB. Você cara lock. Você não é undershop. Tu parece o índio que casa na casa. Com a mulher no Tik Tok. Pato o resto é sua fé. Mena, fala pra mim que planeta que tu vem. Você sabe muito bem. É o perigo MC. Que tá batendo aqui no cante da Shopee. Cante da Shopee. Minha calma, parça. Cante o manu verso aqui. Hoje você passa. Ai, meu mano. Aqui hoje você peca. Cante da Shopee. Cone frustrado do Treka. E o cante da Shopee. Minha calma, parça. Não vai ser o cara. Hoje você só capaço. Cante da Shopee. Calma que eu te passo. Eu vou demorando. Eu vou pegando como eu pego nesse espaço. Eu sou um índio. Olha as ideias. Por isso eu mando esse verso pra plateia. Até porque hoje aqui eu falo do teu fim. Então faz a dança da chuva pra ver se ganha de mim. Provando. Se hoje aqui você tá na dó. Olha como é que eu chego. Meu parça. Você sabe que hoje você tá na pior. Até porque na batalha. Sabe né, mano. Que você não presta. Falante índio. Hoje aqui se fodeu. Você tá na ponta do meu arco em flecha. A portada que flecha. Ei. Esse cara não presta. Ei. Eu sou um cara que não é trânsito. Eu só tô fazendo bânico na floresta. Ei. Tá ligado. Eu vou matar. Vou decolar. Vou fazer tudo de fim. Vou matar. Vou decolar. Vou esquartejar. E você vai falar que é o melhor réplica que já ouviu. É o que já ouviu. Só que meu parceiro você é estrando. Realmente é o melhor réplica que eu já vi. Depois de todos os outros. Não tem que entender o meu parceiro. Por isso eu vou chegando. O Aki Osh tá lasgado. Ah. É o bânico na floresta também. Com essa cara de arrombado. Não, não. Cara de arrombado. Você fala que é dos outros. Tá ligado. Eu te vou encher. Muitos cocos. Que tava caçomara. Subir e assumiram. Que nunca somaram. Porque tava no fundo do poço. É o bânico na floresta. Tá ligado, mano. Eu deslizo. E eu danço igual a música. Eu só lanço o passo. O coração não marca a base. Se tu não tem rap no poço. Eu não faço isso pro pute. Pode ficar tranquilo, parceiro. Daqui a pouco eu tenho grana pra comprar o Audi. Você pode falar o que você quiser. É que o fundo do meu poço vale mais do que o teu Audi. É o bânico na floresta. Por isso agora, mano, eu tô na batida. Realmente pode inverter o poço. Porque eu tô no topo todo dia. A gravidade é invertida. Você tá no fundo todo. O poço tá melhor. Então vamos completar a rima. Você tá no fundo do poço e não valoriza. Então não puxa no balde quando tiver lá em cima. Já é? Você tá ligado, essa é a prima. A agulha é muito doido e tá ligado, é muito feio. No fundo do arco-íris, tu vai comprar um pote no tesouro. E o meu dedo no meio. Nossa! Que incrível! Mas prova que hoje você é capacho. Eu vendi o balde e quando tiver lá em cima. Eu não vou precisar porque o corpo do perigo vai tá embaixo. Eu entendi no meu parceiro. Eu vou chegando aqui agora, mano. Hoje eu causo a morte. Não precisa ir de fundo do poço do arco-íris. Porque eu nunca contei com a sorte. Nunca contou com a sorte. Tá ligado, mano? Esse é o pote. Dá sorte do dia UF. E acrescenta o M. Porque hoje é o dia da tua morte. Tá ligado com a sua nossa morte. Ele tá acelerado. Ele tá na disciplina. Moleque, tu acaba de fazer de só de noite de idade. Para de dar com a J aí, cheira a cocaína. Eu acho que você é inveja do flow. Que eu sei fazer, por isso que você não faz. Mas tudo bem, que não importa. Agora eu vou te bater. E a Maria tira a sua paz. Você falou que imita o Brenos. Mas na verdade você, eu não entendi que é seu jeito. Você tentou imitar o Brenos. Puta, tá afim. Nem isso você consegue fazer direito. Você é um arrombado. Por isso mesmo que eu te bato. Você é frustrado. Você não entendeu que esse é o instintivo. Você quer fazer detróide. Você vai aprender comigo. Você fez aqui. Não dá. E agora aqui você se fode. Puto nunca vai. Tem 20 não fode. E o Tobi vai apoiar pra rainha do detróide. Então calma, calma, calma. Que eu faço improvisação. O Tobi se vai se enganar e alcança o coração. Hoje eu mato esse vacilão. Eu não consigo copiar o Brenos engraçado. Você também não. Aê. Vem que vem. Se a ver é meu mano, o que eu mando aqui eu vou bem. Rainha do detróide. Nada, nada, nada. Rei é o Black Panther. Nem fala da porra. Aê. Então rapaziada, foram exatamente 32 minutos. Agradeço a você de coração pelo apoio, pelo carinho. Se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like. Todo dia vídeo novo aqui no canal. Eu sou o HD. Tamo junto. É nóis. Falou.